Olha aí pessoal, eu falei de receber aqui das lãs aqui, o novo produto deles aqui, vamos lá ver, abri junto com vocês aqui, não vi ainda, vamos ver o que eles tem aqui para a gente. Ó, o mesão style, eu gostei, ó, redinho, tá, e aqui está o brinquedinho, ó lá, hein, blow off, ó a caixa da hora, hein, aqui, tá, Aslan, vamos lá, hein, não vi o produto, hein, parabéns, agora você também faz parte da elite da performance, querendo que você saiba que a nossa blow off foi testada, aprovada, alto padrão de qualidade, afinal, seu carro merece melhor, aproveite para acompanhar as redes sociais, ó lá, Aslan, aplicações especiais. Olha, vamos olhar a bichinha aqui, meu é chique, hein, mano, olha só, não sei se dá para vocês verem aqui o acabamento, bem da hora, olha aqui, Vou colocar aqui para vocês ficarem vendo aqui, vendo para a bichona aqui, ó lá, vamos abrir, né, vamos abrir, né, vamos abrir bonitinho, né, Aqui vem a flanja, da hora, o anel-oringa aqui, é, esse daqui, vou te falar pessoal da Aslan aí, ó, esse daqui eu vou colocar no projetão do Golfão, hein, mano, meu, da hora, da hora. Olha só, é o novo produto aqui da Aslan, ó, o novo blow off de 50mm, daqui é para os rojãozão mesmo, olha lá, beleza pessoal, tamo aí, nova blow off da Aslan aí, ó, tamo junto, aqui vai para o projeto Golf, hein, mano, olha lá, hein, Golfão GTI, vai ganhar a bichona dessa aqui, mano, essa é minha, não vou mais devolver não, Falou, valeu aí, parabéns aí, tamo junto, isso aí.